Se comparado com um jogo de futebol, o fogo no Parque da Chapada dos Veadeiros começou aos 45 do segundo tempo. Mais um pouco e a chuva afastaria qualquer risco de incêndio. A fumaça encobre grandes áreas da reserva. O Parque Nacional tem uma área equivalente a 240 mil campos de futebol. A região em chamas está muito perto da área de visitação pública. Por isso, a administração decidiu fechar o acesso aos turistas, pelo menos até domingo. Cerca de 30 bombeiros militares tentam conter os focos de incêndio na parte externa da reserva. Os militares estão combatendo o fogo de forma direta, ou seja, estão no terreno, no combate direto às chamas. Esses 31 militares são especialistas em incêndio florestal e foram acionados para tentar conter as chamas nessa área limítrofe ao parque. O parque é controlado pelo ICMBio e dentro do parque os brigadistas do ICMBio foram escalados para poder conter as chamas que avançam em direção à área de visitação do parque. Quase 50 brigadistas civis combatem as chamas dentro da reserva. Mesmo assim, o fogo estaria perto dos povoados de Capela e Cavalcante, no nordeste do estado, onde fica a Chapada dos Veadeiros. Duas pontes de madeira estariam destruídas. Não há informações de vítimas ou desabrigados, a não ser, claro, os animais que correm do fogo. O parque nacional foi criado em 1961 e é um dos maiores patrimônios ambientais do planeta. Além de proteger uma grande área de mata e bichos do Cerrado, a Chapada é um lugar privilegiado por quênios, rios, dezenas de cachoeiras e de outros exageros da natureza, como o Vale da Lua. Não merecia o castigo de incêndios praticamente todo ano. Não merecia o castigo de incêndio.